Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores aprovam lei geral da micro e pequena empresa. Comissão parlamentar de inquérito esteve reunida esta manhã pela sexta vez. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Escola do Legislativo realiza a segunda etapa do seminário de formação política. Membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e da Comissão de Finanças estiveram reunidos esta manhã. Os parlamentares analisaram 21 proposições. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2016. O TVL Notícias está começando. Agora é lei o Código Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal em Blumenau. A proposta do Executivo entrou aqui na Câmara em setembro de 2015 e agora foi aprovada pelos vereadores e já sancionada pelo prefeito. As normas do Código eram uma reivindicação antiga das entidades, além de auxiliar a atuação do CEPREAD, que é o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. Devido à posse do vereador Ivan Nats como deputado estadual hoje à tarde na Assembleia Legislativa, os trabalhos aqui na Câmara foram transferidos para esta manhã. Veja agora como foram as atividades nas comissões permanentes. A primeira reunião foi da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. 17 proposições foram analisadas pelos parlamentares. Um dos destaques foi a análise do Projeto de Lei 7.191, que trata sobre a regulamentação do transporte escolar no município. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira pediu vistas para uma análise mais apurada sobre esta matéria. Na verdade, o Executivo separa e tem uma separação o transporte escolar do transporte regular no município de Blumenau. E veio o projeto de lei com uma nova roupagem, uma nova modelagem. E tem algumas restrições do projeto e nós, na comissão, entendemos que deveríamos dar um tempo maior para fazer uma análise do projeto, pois regulamenta o transporte de todas, todo o transporte escolar no município de Blumenau, através da iniciativa privada, através das associações que existem no município de Blumenau e das organizações. E por isso, nossa compreensão é que precisamos fazer um melhor debate sobre esse projeto, especialmente para a segurança dos nossos estudantes, que são usuários do transporte escolar no município. Outra proposição amplamente debatida na reunião da CCJ, foi a que determina a implantação do programa Tariva Justa, para o fornecimento de água no município. Apesar das discussões, o projeto foi encaminhado ao arquivo. É importante destacar que o projeto de autoria do vereador Adriano Pereira, que veio para debate na CCJ, que era inconstitucional, sua aplicação era inviável juridicamente e legislativamente falando, mas o projeto trouxe o debate, o debate importante, sobre a tarifa justa do fornecimento de água, sobre a discussão sobre as camadas sociais mais sujeitas às dificuldades financeiras, as camadas sociais que vivem à mercê de políticas públicas para poder atender suas necessidades. Então, por isso que é importante o projeto. Muitas vezes não chega ao plenário, muitas vezes não é debatido o plenário, mas as comissões sofrem as intervenções, os debates necessários para que a gente possa continuar avançando em políticas públicas de incentivo, de acomodação e de abraço às pessoas que mais precisam do nosso município. A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Tributação também esteve reunida. Quatro proposições foram analisadas pelos parlamentares, membros desta comissão. A alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que diz respeito aos valores pagos ao vice-prefeito foi o destaque. Hoje nós apreciamos aqui o da RDO, que vai retirar do orçamento do município esse valor destinado ao salário do vice-prefeito. Acreditamos que o prefeito não deva vetar o projeto, mas se vetar terá que passar novamente para a Câmara. Outro destaque da Comissão de Finanças foi a análise ao projeto de lei que alterna a estrutura do Conselho Municipal da Juventude. O executivo busca a inclusão de novas entidades no Conselho Municipal da Juventude e o vereador Vanderlei apresenta oito emendas e uma subemenda, apresentando novas regras até pelo poder de decisão do Conselho Municipal da Juventude. Eu achei realmente um projeto muito interessante, primeiro, pela inclusão de novas entidades, e segundo, que realmente as alterações que o vereador Vanderlei apresenta também são muito interessantes para que realmente o Conselho Municipal da Juventude consiga detalhar e apresentar novidades para o nosso município. Legislação eleitoral é tema de seminário no plenário da Câmara de Vereadores. A Escola do Legislativo Fritz Miller realizou a segunda etapa do Seminário de Formação Política no plenário José Henrique Flores Filho, com o tema Marketing Político. O seminário tem o objetivo de orientar os servidores, os agentes políticos e a comunidade em geral neste ano de eleições. Nosso objetivo aqui como Câmara de Vereadores é prestar o máximo de informações e levar o máximo de conhecimento à comunidade para que ela possa estar também entendendo o nosso trabalho. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental em relação a isso. Quando ela foi criada, ela foi também para assessorar e apoiar aos servidores da Câmara de Vereadores para que eles possam ter melhores conhecimentos e melhores formas de atuar no dia a dia do seu trabalho profissional. Formação política é aquilo que aprendemos para desempenhar a atividade política de modo cada vez mais eficaz em todas as suas dimensões. E a palestra teve o foco de esclarecer os desafios das eleições, legislação eleitoral, fim das doações empresariais e uso correto das mídias sociais. O nosso objetivo hoje aqui é abordar boas práticas de comunicação em todas as mídias, seja ela televisão, rádio, jornal, como o político vai se apresentar como orador e principalmente também as mídias sociais que são um grande diferencial e até mesmo pela nova legislação eleitoral que ficou tão restritiva para os outros meios está abrindo uma oportunidade legal de se fazer uma boa campanha, se comunicar melhor com o eleitor e com menor custo. Qual é o maior cuidado que o profissional, quem vai trabalhar nas eleições deve tomar? Olha, eu acredito que saber usar a sua voz, a sua mensagem e adaptá-la a cada meio. O maior erro que a gente vê dos candidatos é visualizar as mídias sociais como um canal de broadcast, como uma televisão, uma rádio, onde você só emite opinião, só você fala, só você discursa. Na verdade, não. As mídias sociais, elas são uma pesquisa qualitativa gratuita. Eu acho que as mídias sociais têm condições de ser o grande diferencial dessa eleição. E você vai ver daqui a pouco depois do intervalo. Vereadores aprovam lei geral da micro e pequena empresa. Comissão parlamentar de inquérito esteve reunida esta manhã pela sexta vez. Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. O instante só o TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história. Na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau. Fazendo parte dessa história. Estamos de volta. O campus do Instituto Federal Catarinense aqui em Blumenau tem vagas abertas para oito cursos gratuitos nas áreas de informática, música, matemática, libras, educação especial, produção de texto, políticas públicas e educação ambiental. As inscrições seguem até terça da semana que vem. Mais informações, você pode entrar em contato com o IFC no telefone 3702-1711. CPI que investiga denúncias contra o vice-prefeito volta a se reunir aqui na Câmara. O repórter Marcos Jana tem as informações. Exato, Rodrigo Vieira. Esta foi a sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que acabou em instantes. Esteve presente acompanhando a reunião de hoje o assessor jurídico do vice-prefeito, Jorvino Cardoso Neto. Está comigo, presidente da CPI. Quais os desdobramentos desta reunião? Hoje, além da inclusão de vários outros requerimentos feitos ao SAMAR e à Secretaria de Serviços Urbanos em relação à construção do processo de inquérito da CPI, nós tivemos a presença do procurador, do advogado, do vice-prefeito, fazendo algumas solicitações. Nós pedimos a ele, da mesma forma que como os vereadores o fazem, que ele traga essas solicitações por escrito, e a principal delas foi na solicitação de análise à decisão judicial, que descaracteriza uma parte da investigação e fortalece a outra, e nós o informamos que isso já está sendo considerado e que nós vamos fazer dessa forma, deixando o máximo possível a participação dele presente nesses atos da comissão, para que a gente consiga deixar o processo transparente. Dessa forma, fortalecemos a investigação da Câmara Municipal e a possibilidade de todos falarem e se defenderem de forma adequada. O assessor jurídico deixou alguns documentos e pediu para que fosse juntado ao processo? Eles estão pedindo a descaracterização de uma testemunha do senhor Elenio Corte, baseado em algumas decisões judiciais que, de certa forma, mostram que ele e o vice-prefeito ouvindo tem alguma desavença pessoal, e isso foi despachado para que nós possamos fazer a análise por parte dos senhores vereadores e nos posicionemos através disso na próxima reunião, na quinta-feira. Bom, o que está programado para esta reunião de quinta? Quinta-feira nós temos o despacho dos encaminhamentos feitos hoje, já a primeira oitiva é com algumas testemunhas que, pela primeira vez, estarão aqui na Câmara Municipal para dar os seus depoimentos. Obrigado, presidente. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Obrigado, Marcão. E hoje, pela manhã, também teve sessão ordinária. Aqui na Câmara, Vilmar Minosso acompanhou. Na sessão ordinária realizada extraordinariamente no período da manhã, os vereadores aprovaram cinco projetos de lei e um projeto de decreto legislativo que cria a comenda do mérito olímpico e dezenove requerimentos. Antes, porém, no início do grande expediente, além do uso da tribuna por representantes da comunidade, a suplente de vereador Evelyn Ruscher, do Partido dos Trabalhadores, tomou posse na vaga do vereador licenciado Ivan Nats. Estou bastante animada para poder estar defendendo novamente a minha bandeira, que é a proteção e a luta pelos direitos dos animais. Tem vários projetos tramitando na Câmara dos colegas vereadores, os quais eu pretendo avaliar para poder dar o apoio e também alguns projetos meus que ficaram parados que eu pretendo retomar. Tem muita coisa para fazer, a nossa bandeira, o nosso espaço permite isso também. Um prazo um pouco maior, agora há dois meses, é possível fazer um pouco mais, né? É possível, é possível fazer um pouco mais. É possível nós nos aprofundarmos em algumas discussões que eu já iniciei em outras oportunidades que eu estive aqui na casa e trazer novos projetos também. A sessão ordinária foi realizada na manhã desta terça-feira para que os vereadores e até a comunidade pudessem participar à tarde da cerimônia, onde o vereador Ivan Nats assumirá o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa no período de dois meses. Independente das diferenças políticas que cada vereador pode ter, mas é a primeira vez que um vereador, no exercício do seu mandato de vereador, pode se licenciar e assumir uma vaga na Assembleia Legislativa enquanto deputado. Então, acho que é um momento importante que demanda e demonstra mais uma conquista aí para a cidade de Blumenau e é mais um deputado que durante dois meses vai poder buscar recursos para a nossa cidade. Esperamos e vamos aqui agora, enquanto cobradores, também cobrar dele o empenho nesse sentido. Nas votações, entre os projetos aprovados, está a proposta que cria o Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, SBLU, e o projeto de lei de autoria do vereador Mário Ildebrante, que institui o Dia Municipal de Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo, a ser realizado anualmente no dia 25 de outubro. Primeiro é esclarecer à população a importância de entender o que é o nanismo, que não é algo que vem de que a pessoa quer, ou porque ela escolheu ser assim, porque ela optou ser assim. É algo que, através dos genes da sua formação, acabou essa pessoa sendo vítima dessa situação. Mas, independente da situação que ela está, é uma pessoa normal, que pode ter uma vida normal, claro, dentro das limitações, mas com uma série de conquistas que pode casar, que pode constituir uma família que pode, de fato, também integrar o nosso dia a dia, a sociedade a cada dia. Então, o objetivo dessa questão é levarmos essa informação à população. Outra proposta amplamente discutida e aprovada pelos vereadores foi o anteprojeto encaminhado pelo Executivo, e trata da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O projeto que eu julgo um dos mais importantes da nossa legislatura será a aprovação final da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A parte tributária, que já foi aprovada no mês do ano passado, é complementar a esse projeto. Essas são as políticas públicas destinadas ao micro e pequeno empresário que darão um tratamento diferenciado previsto na Constituição. Fiscalização diferenciada, cobranças diferenciadas. É a oportunidade de nós darmos o devido valor aos pequenos micro empresários que fazem parte hoje do maior contingente que faz girar a economia do nosso país. Então, é o destaque que Blumenau dará a esse segmento da sociedade, da política econômica do nosso município, que faz a grande diferença aqui em Blumenau. A matéria aprovada na Câmara ganhou repercussão na Ampe e seus associados. Não só para a Ampe e nossos associados, eu diria, mas para todas as micro e pequenas empresas de Blumenau. É uma conquista que nós vemos, nós estamos atrás dessa conquista há muito tempo e demos a nossa colaboração participando da elaboração do anteprojeto de lei, encontrando uma luz no fundo do túnel para as micro e pequenas empresas com a votação aqui na Câmara Municipal da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do Blumenau, que vai certamente trazer um incentivo aos pequenos negócios do nosso município. E agora vamos à previsão do tempo, direto do Alerta Blu. O dia em Blumenau iniciou com presença de nebulosidade devido a perturbações em níveis médios e altos da atmosfera. No decorrer do dia, essas instabilidades que ocasionaram a presença de nuvens vão se dissipando, se afastando aqui da nossa região e o avanço de uma massa de ar seco e frio de origem polar já ocasiona declínio da temperatura no período da noite. A mínima então deve ocorrer, a mínima de hoje deve ocorrer no período da noite e oscilar entre 9 e 11 graus e a máxima entre 19 e 21. Para o restante da semana então a gente tem a condição de ar de frio, devido à influência dessa massa de ar seco e frio e esse frio vai persistir até o início da semana que vem. Está sendo a VB Direto do Alerta Blu para o TVL Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma excelente terça para você. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri